Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre comprinhas Na verdade fez tempo que era pra mim ter gravado Porque foi acumulando, acumulando Estou aqui com a cama quase cheia Então vamos bora lá, né? Mostrar tudo que eu gastei, tudo que eu comprei Vocês vão calculando quanto que eu gasto por mês Tem algumas coisas aqui Que foi mês passado, mês atrasado Na verdade hoje é dia 1º de abril Então no caso, esse vídeo vai na semana que vem já Então foi em... Foi em fevereiro, março e abril E hoje ainda comprei mais algumas coisas Então vou mostrar pra vocês A primeira coisa que eu comprei é uma coisa que eu estou vestindo Deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Essa blusa, deixa eu explicar antes Essa blusa era totalmente branca Só que eu não gosto nada, sem desenho, nada Sem estampa Aí eu comprei uns negocinhos Que vocês vão ver também E eu enfeitei essa blusa Eu fiz o Mickey fazendo assim Sabe aquele desenho Mickey que tem as olhadinhas assim? É, eu fiz Então ficou assim E eu vou mostrar no canal como que eu fiz E comprei Essa blusa eu paguei nela 30 reais Sem estampa Eu mesma estampei E a calça que eu vou mostrar agora Que eu estou com ela Eu paguei 39,90 Gente, essa é a calça Essa é a calça Deixa eu voltar Então Então essas duas coisas eu comprei da minha vizinha Que ela vende roupa, né? Mais algumas coisinhas que eu vou mostrar agora Que eu comprei dela Ela está vendo muita coisa e eu estou amando isso Aí eu comprei É um pijama Porque esse pijama tem Uma gatinha, ó Do lado Que lindo, né? Se você colocar ela, fica certinha A gatinha inteira Tem a blusinha de alcinha Assim Esse pijama, se eu não me engano Foi 30 e pouco também Não Em faixa de etária De 30, 40 reais Ah, um detalhe Dessa blusa que eu estou Ela é aberta nas costas, gente Não sei se vocês conseguem ver Mas deixa eu rodar Ó, ela é toda aberta Ela é toda escandalazinha Então Daí Vamos na área de roupa, né? Juntamente com tudo isso Eu comprei mesmo uma sacola Aqui chega todo mês Roupa nova daí Sabe como que é mulher, né? Ai, calma aí Estou com coceiro Aí, coceiro Comprei 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 Essa blusinha aqui Que combina Com a minha leg Que eu estou Bem fofinha E eu paguei nela R$61,95 R$62,00 Ai, que cheiro de novo Eu amo esse cheiro Comprei uma jardineira Não sei se fala isso Macacãozinho Jardineira Shortinho E a blusinha Macacãozinho Bonitinho Simples, ó Traz é simples também Só pro verãozinho básico R$64,00 Acho que vocês não vão conseguir ver Ah, consegue R$64,95 Gente, essas roupas Não Essas roupas que eu mostrei Agora Isso daqui Isso daqui E a próxima É da Fonzag É uma É uma loja que vende Pra você revender E essa daqui É um carinha Que vai pro Rio E traz Essa daqui É da Fonzag Não Essas duas daqui É do carinha também Esse vestido Também era Fonzag Esse vestido Assim foi a maior Primeira vista Eu falei Mesmo se não servido Eu vou levar Esse culinho Ele simplesmente tem um detalhe Aqui Acho que vocês não vão conseguir ver Ó Dá um detalhe Assim, ó Muito fofo E daí Ó Agora tem pra ver Ó Ele é centuradinho E eu paguei nele Não foi barato, filha 74,90 Ó Provas Ó Gente Isso É da Fonzag Tudo isso daqui Eu comprei na Fonzag Da minha amiga E eu comprei mais Eu sentei em cima de três óculos, gente Vocês não tem noção A dor que foi no meu coração Quando eu sentei em cima dos três óculos Na verdade Eu sentei cada dia em um, né A bunda gosta de óculos também Aí eu tava precisando de óculos Eu só tava com um E o outro Que eu tinha Que era o quarto Eu tinha quatro óculos A lenta fez assim, ó Poink Caiu no show Saiu rolando Trincou Aí não dá pra usar De novo Aí eu falei Vou comprar dois óculos pra mim, né Aí eu comprei Gente Olha que caixinha linda Da Fonzag Claro que eu vejo o nome da Fonzag Não tô ganhando nada Mas eu não lembro as coisas da Fonzag, gente Eu recomendo Até com o preço Que eu tenho que levar a etiqueta pra ela Eu comprei este De cor Esse óculos Olha, tá com o preço, gente Eu vou entregar Quanto que é esse óculos Vamos lá R$69,00 Viram? Amei Espero que eu não sinto em cima desse também Minha bunda ama um óculosinho Deixa eu guardar Daí a caixinha é brinde Quando você compra um óculos Você ganha de brinde Quer ver? Antes que alguém pergunte Ai, como pode uma caixinha de ser brinde? Se todo mundo cobra Eu vou mostrar Etiqueta Zerada É brinde Você comprou Só se você quiser comprar Só a caixinha Daí é outro valor Esse Eu posso comprar E a outra caixinha da Fonzag Que é de onzinha, né? Que eu não gosto nada de onzinha Mas tudo bem Eu poderia escolher Não tinha caixinha roxa nem rosa Eu comprei Esse óculos Que eu tava De olho nele Vai Deu Aqui, ó Ai, muitos cuidados, né? Ó, ele é assim Vou colocar pra vocês verem Ah, assim E essa etiqueta linda Maravilhosa Eu vou arrancar, ó Gente, que luxo Ui Olha como ficou Olha, gente É entrega, ó É uma caixinha de celular Que tá aqui E o celular Agora eles descobriram Como eu gravo, né? Mas olha que lindo Esse óculos O preço dele é de Se eu não me engano R$89,90 Calma aí Deixa eu ver R$89,00 Não tem R$90,00 não, gente Não tem nada Muito lindo, né? Peraí que agora Eu vou renovar Meu estoque de óculos Aos poucos Eu vou comprando Eu acho que é da Ah, não Da minha amiga ainda tem mais uma coisa Que é da Fonzag também É... Cadê? Aqui Gente, eu sempre quis um colar de Paris Aí O símbolo principal de Paris A torreia e fez o certo E a Mariana comprou O colarzinho Olha que luxo, gente O colar foi Se eu não me engano Vinte e pouquinho Ah, eu não lembro o preço direito Faz tempinho já que eu comprei Foi mês passado Daí o pingente é R$13,00, R$14,00, R$15,00 no máximo Entendeu? Mas é lindo, né, gente? Eu tava com ele até agora Mas daí como eu tenho energia Eu inviso Daí quando eu enjoar desse pingente Eu comprei o outro Só deixa eu achar O pingente Achei Ó Esse aqui é até pacotinho da Fonzag É tudo da Fonzag Eu comprei o símbolo do Infinito Infinito com detalhes Lindo, maravilhoso Ignora minha obra Não tive tempo de fazer Muito luxuoso, né? Aí Da Fonzag Não tem mais nada Dei roupa foi isso Estou equipada para o verão Falta o inverno, né? Porque não chegou roupa do inverno Passou o inverno Agora tá quendo a roupa do verão Ainda Estamos chegando no inverno E não veio roupa do verão Quando eu comprar Eu mostro pra vocês Hum, e Essas pedrinhas aqui Eu compro assim Essas pedrinhas que eu tô mostrando pra vocês Miki Eu compro elas assim Ela vem colorida assim E eu vou lá e separo tudo as cores Porque eu não gosto de ficar cortando E separando Na hora Ou se não Você só compra rosa Olha, eu coloquei aqui As coisas que eu já separei Né? Faço o desenho que eu quiser Tem uma aqui Que eu fiz Cadê? Ai, deixa eu me pegar pra vocês Era uma blusa velha minha Que eu tava cansada de usar ela Aí Eu fiz isso aqui Eu coloco o desenho atrás E Tcharam Ó, gente Eu não sou artista, tá? Ó, o desenho tá atrás Daí, ó E eu vou fazer isso em todas as minhas blusas Porque eu não gosto da minha blusa Isso daqui Eu paguei 5 reais cada um A cola que eu tô usando É essa Gente Ela é excelente Ela cola madeira Tecido Plástico E mais alguma coisa Eu esqueci Papel Aqui, ó Ela cola rena Tecido Corteça Boa Papel Cartolina PVC Madeira Couro Acrílico E cola tudo Que vem pela frente Ele não cola teu dedo E super bom de cola o dedo Esse não cola o dedo Daí, nessa linha Eu comprei Esse aqui Aquele ali Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi 6,90 Essa tirinha pequenininha aqui, gente 6,90 É que eu pretendo cortar aqui Usar cada um Pedrinha De um jeito Daí, esses daqui Foram 3,90 Aqui De extraço Brilhoso Assim O fundo preto E essa com pérola Comprei tudo visto E o total Deu 34 reais Eu guardo Ai, cabelo Guardei aqui Pra não confundir Daí, eu comprei Meu pendrive Que foi 29,90 Promoção De quantos giga? 8 giga Não tinha mais E é rosa, né Ainda não Gente, olha como ficou Meu dedo Que horrível Comprei isso Daí, no Condor Tava 5,99 Os DVDs Gente E eu tenho coleção Se vocês quiserem Um dia que eu mostre Tem coleção Uuuu De vida Comprei mais um DVDzinho Para minha coleção Invocação do mal Por quê? Porque eu e minha namorada Amamos o vídeo De terror E não parece ser Tão terror Eu ainda não assistia Presentinho Para minha namorada Também comprei Tava 129 Eu acho Malbec Ele ama Malbec Aí Nessas tentativas De Tentativas E acertos Com as minhas Alergias Que é o Ó do Borogodó Eu tenho um problema Grave de ressecamento No cabelo Aí eu precisava De um Então vai acabar No meu condicionador Daí eu falei Por que não comprar Aquele Me pentear Em vez de Condicionador Daí eu comprei Esse Gente Me atacou Uma alergia Do cacete Também Daí Minha namorada Tira essa De mim Que eu sou Uma pior lentinha Mas na verdade Sabe quando A formiga te pica E fica aquele ardor Aqui embaixo Aqui E aqui Gente Isso coça Ai Eu tô com o vidro Cheio Cedo O que eu faço Com isso Se eu tenho Alergia Eu não sabia Que eu tinha alergia Ao roxo Também Meu pai tá estendendo Roupa por esses barulhos E a última coisa Graças a Deus Porque chega de gastar Foi Hoje Interessante Eu joguei Toda a minha coleção De esmaltes De fora Porque Segundo a minha manicure Um beijo Solange Os esmaltes Tem data de validade Gente É Eu não sabia Joguei Joguei 70 e poucos Esmaltes Fora Aí eu tô comprando Tudo de novo Daí eu comprei Essa corzinha aqui Bem bonitinha Que ele é Da Beauty Color Ele é o Choquei 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 Ele é um roxinho Bem bonitinho E eu tenho Minha Minha manicure Minha tudo Minha cortadora de cabelo Agora Minha Tudo Ela falou Por que você não desenha Tua sobrancelha Com lápis de sobrancelha Eu falei Eu não sei Porque eu não tenho Lápis de sobrancelha Talvez E olha Que eu ganhei dela Ela disse Que ia me dar E me deu Gente Olha Olha como foi a diferença Tá com lápis Gente Dela me ensinou Que você passa Os lápis Passa Essa bagulhiasca Aqui O pentinho Põe direita E eu fiquei muito feliz Muito obrigada Solange Põe o lápis De sobrancelha Gente Não sei Onde que ela comprou Não sei quanto que ela pagou Mas foi presente É do Avon Ó Tá escrito Avon É do Avon Gente Procure É muito bom É do Avon Só que Tá saindo a marca Mas foi isso Gente Se gostaram Deixa o seu joinha Não se esqueça De se inscrever no canal E Até a próxima E fiquem com Deus E fiquem com Deus Obrigado.